Se nós sabemos o que é para ser feito, o que nos impede de fazer? Por que nós não fazemos pequenas coisas que nós sabemos que se fizermos vai mudar completamente a história de nossas vidas? Então, o que nos impede? Por que nós não estamos fazendo? Por que nós não estamos tomando as atitudes, muitas vezes pequenas, mínimas, que no fundo de nossos corações, no fundo de nossas alminhas, nós sabemos que nós temos que fazer ou que será muito benéfico para nós, para nossa vida, para nossa existência, se nós fizermos? O que está nos impedindo de realizarmos pequenas ações que nós sabemos que podem se transformar em grandes mudanças na história de nossas vidas? Pequenas ações, pequenas atitudes podem transformar completamente a história de sua vida e você sabe o que é preciso fazer, você sabe muito bem o que deve ser feito, o que pode ser feito e muitas vezes nós vamos protelando, nós vamos aí adiando, nós vamos ignorando esses chamados internos que estão aí clamando dentro de nós, faça isso, faça aquilo, que sua vida vai melhorar, faça essa atitude, tome essa atitude, tome essa decisão pequena que sua vida vai se transformar, que sua vida vai melhorar. Aonde está o encalacro que nos impede de fazer pequenas coisas que nós muitas vezes ficamos aí sentados, olhando, ficamos nos distraindo com tarefinhas, com coisinhas que nós sabemos que não vão nos ajudar em absolutamente nada na sua vida, que é só uma forma de nós matarmos o nosso precioso tempo de existência em detrimento de estar fazendo coisas que nós sabemos que vai mudar nossas condições, que vai alterar as nossas condições e as nossas circunstâncias de vida, porque nós ficamos matando os nossos tempos ao invés de vida, ao invés de estar aí investindo em coisas que nós sabemos que se nós fizermos, isso vai gerar grandes alterações na nossa existência, isso vai trazer para nós uma vida mais saudável, ou melhoras na nossa vida profissional, ou melhoras nos nossos relacionamentos, ou melhor aí na nossa vida financeira, pequenas coisas que nós sabemos que nós podemos fazer, que estão ao nosso alcance, que se nós fizermos, nós vamos gerar excelentes e maravilhosas transformações em nossas vidas. O que nos segura, o que nos trava, é justamente a falta de comprometimento, a falta de comprometimento, a falta de comprometimento que nós devemos gerar com a gente, é justamente aquela falta, daquele grito que nós devemos dar interno. Faça! Se você sabe que isso vai mudar a sua história, faça! Se você sabe que isso pode melhorar a sua vida, faça! Faça agora! Faça hoje! Não fique adiando, não fique esperando, não fique deixando o bolo crescer, não fique deixando aí as circunstâncias, a possibilidade das circunstâncias piorarem, não deixe a porta das circunstâncias piorarem abertas, faça agora! Tome a atitude necessária que você sabe que é necessário, que você sabe que você pode tomar, para mudar as consequências da sua vida, para mudar a história da sua vida. Muitas vezes são pequenas atitudes, pequenas atitudes que você sabe que você tem que tomar. E não tomamos porque não nos imbuímos do compromisso, nós não nos casamos com as decisões que nós devemos tomar, de fazer as coisas que nós sabemos que tem que fazer, que tem que ser feitas, para que a gente possa alterar aí a nossa vida. Para isso, nós vamos arrumando todo tipo de pretexto, todo tipo de desculpa. Amanhã eu faço, depois de fazer não sei o que eu vou fazer isso, depois eu vou fazer. Quando melhorar, essa semana eu não consigo, mês que vem eu vou tomar uma atitude. Isso vai virando um monte de promessa de final de ano, aquelas promessas que nós fazemos no dia 29, 30 de dezembro, antes do Réveillon e que morrem antes do dia 2, 3 de janeiro, que nós falamos, na virada desse ano eu vou mudar tudo, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Ou seja, todos nós temos dentro de nós a consciência do que nós precisamos fazer, muitas vezes, para mudar a nossa história. Todos nós temos dentro de nós um sentimento daquilo que é necessário fazer, que nós podemos fazer certas coisas que estão ao nosso alcance, que estão em nossas mãos, que vão mudar e alterar completamente a nossa história. Se você sabe o que você precisa fazer, por que você vai ficar esperando o Réveillon chegar para fazer ali na troca de ano e não fazer? Por que você vai esperar segunda-feira chegar para você fazer isso que você tem que fazer logo hoje, agora, nesse momento em que você sabe que já vão gerar transformações maravilhosas na sua vida, que vão te encher de alegria, de orgulho, de amor por você, por que você foi lá, tomou logo essa atitude, por que você foi lá e fez de uma vez aquilo que você sabe que você precisa fazer e que vai transformar aí completamente a sua história, por que nós não nos comprometemos o suficiente com as decisões, por que nós não nos apaixonamos pelo resultado das coisas que sabemos que temos que fazer e que vão gerar transformações na nossa história e na nossa vida. Aquela mudancinha do ambiente da sua casa, que muitas vezes você está aí adiando, adiando, adiando fazer. Se você fizer isso de uma vez, se você cair para dentro, você vai ficar muito orgulhoso, muito orgulhosa, cheia de amor, cheio de amor por você, por ter realizado aquilo que está aí te encalacrando. Isso vai nos fazendo um mal. Isso vai... É como se nós estivéssemos jogando não a sujeira para debaixo do tapete, mas a sujeira para dentro de nós. Em algum momento, nós vamos aí acumulando um tanto de coisinhas que nós podemos fazer e que vão transformar completamente a nossa história e que vão nos deixar orgulhosos, cheios de amor por nós, porque tomamos as atitudes necessárias. Não ficamos mais esperando chegar no dia seguinte, não ficamos mais esperando chegar no mês que vem. Você sabe, você sabe o que precisa ser feito. Então faça. Se você sabe o que deve ser feito, se você sabe as atitudes que você deve tomar para poder mudar aí como você é hoje, a sua história, faça, faça. Não espere, não espere mais, porque isso vai virando um acúmulo dentro de você, gerando frustração, gerando mais intenção de procrastinação, gerando mais um sentimento de impotência, um sentimento de negatividade dentro de você, porque você se enxerga como uma pessoa que não consegue dar contas vezes de pequenas tarefinhas que se você fizer, você sabe que você vai aí melhorar demais as suas condições de vida, você vai melhorar demais a sua história de vida. Se você sabe que é para fazer, faz, faz logo, se compromete com você, se compromete com você. É um compromisso amoroso, saudável, que você deve ter com você mesmo, com você mesma, de resolver essas questões que estão aí pendentes, porque isso vai se acumulando dentro de nós, isso vai gerando um entulho de necessidades, de atitudes que nós não tomamos, e vamos empurrando isso tudo com a barriga, uma hora isso transborda dentro de nós, de forma que isso vai aí nos causando um transtorno, por conta da infinidade de coisas que nós sabemos que devemos fazer, e não fazemos, e não fazemos, e não fazemos, até uma hora que nós nos entulhamos desse tanto de coisa, que era para a gente ter tirado da frente, ter tirado da reta, ter resolvido de uma vez, e que nós vamos ficando protelando. Com isso, você vai gerando uma série de consequências negativas em todos os âmbitos da sua vida. Na sua vida profissional, você sabe o que você pode fazer para melhorar, e não faz, e não toma as atitudes necessárias. Na sua vida financeira, você sabe que você pode aí tomar uma série de atitudes que vão melhorar o seu futuro financeiro, e você não faz. Nos seus relacionamentos, você sabe o que você pode fazer que vai deixar os seus relacionamentos mais saudáveis, mais gostosos, ou simplesmente tomar aí atitudes que você sabe que vão mudar completamente a sua história de vida, e você não faz. E aí você tem, em relação à sua saúde, em relação à sua saúde, uma série de atitudes que você pode tomar hoje, que você sabe que vão mudar a sua história, que você sabe que vão te deixar mais feliz, mais livre, mais liberto, quando nós vamos fazendo aquilo que nós sabemos que nós temos que fazer. Não deixamos para amanhã aquilo que nós já devíamos ter feito ontem, ou seja, quando nós começamos a tirar da frente as atitudes, as decisões, as tarefas, aquilo que nós sabemos que deve ser feito e não fazemos, quando nós vamos nos libertando desses arquivos mortos que nós vamos guardando dentro de nós, nos sentimos mais leves, nos sentimos mais potentes, nos sentimos mais felizes com a gente mesmo, nos sentimos mais capazes de realizar aí sim coisas mais grandiosas, coisas melhores na nossa vida, porque aquelas pequenas coisinhas que nosso coração está pedindo para que a gente faça e nós não fazemos, estava nos impedindo de enxergar o tanto de coisas grandiosas que podemos fazer em nossas vidas, o tamanho do seu potencial de realização de coisas e quando você vai se livrando desses intulinhos, dessas coisinhas, dessas pequenas atitudes que você sabe que você tem que fazer e não faz, você simplesmente se torna uma pessoa mais liberta, você simplesmente se torna uma pessoa mais grandiosa, você consegue sorrir com mais facilidade, você consegue vivenciar uma vida mais prazerosa, porque você foi lá e tirou as coisinhas da frente aí que você sabe que você tem que fazer e que você não estava fazendo, é uma questão de se comprometer com você, de assumir um compromisso com você de que hoje você vai fazer as coisas que estão aí armazenadas dentro do seu ser que você sabe que você tem que fazer mas não está fazendo, hoje você vai começar a tirar esse entulho debaixo do tapete, hoje você vai libertar teu coração, tua alma, teu corpo, tua mente pra pensar em coisas mais importantes porque você foi lá e fez aquilo que está aí guardadinho dentro de você e que não vai te deixar em paz enquanto você não fizer e que só vai te prejudicar, te amarrar a tua vida, o teu crescimento, a tua evolução como ser humano se você não fizer, então faz, tira essas coisas de dentro de você, tira o entulho aí das tarefinhas, das coisinhas que você sabe que tem que fazer e não faz, das atitudes e das decisões que você sabe que você tem que tomar e não toma pra que você possa se libertar, tirar esses grilhões que estão te amarrando pra que você possa tirar o proveito potencial máximo da sua existência e da sua vida, se você sabe aquilo que você tem que fazer e não faz, muda, então faz, Música Legenda Adriana Zanotto